Faz um dia que ela não sai Agora que terminou, ninguém te segura A felicidade é sininho, eu tô dançando E ela só quer paz, ela só quer paz Eu não vim, eu quero te ver com a frente Pode dançar, e curte, curte Quando gravim, bate-pate A gata quer jogar Quando gravim, bate-pate A gata quer jogar Quando gravim, bate-pate, a gata quer jogar Quando gravim, bate-pate A gata quer jogar Faz um dia que ela não sai Agora que terminou, ninguém te segura Felicidade é sininho, não é só muito E ela só quer paz, e ela só quer paz Sou novinha, eu quero te ver contente Pode dançar, e curte, curte Sou novinha, eu quero te ver contente Pode dançar, e curte, curte Quando o grave bate forte, a gata quer jogar Quando o grave bate forte, a gata quer jogar Quando o grave bate 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 baterik Quando o grave bate 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 properties Música 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 Música